Vamo ai hein, vamo ai Não precisa nem botar beacon aqui, que o cara vai nascer sempre no mesmo lugar cara Se o sim não vira, só não vira né Vira sim O cara conseguiu Todas as vezes, desde que eu comecei, tava ali os caras ali naquele canto pra lá e naquele canto pra cá Porque ninguém invadiu o suficiente pra fazer virar Shotguns are still OP Não morre Não morre niga Agora Double kill Jerk e Kika Mais double kill Jerk e Kika de novo Rapaz, aqui vai ser só kill Jerk Vai virar agora hein, nossa respawn Olha Olha pai, esse nego aqui ó Pegar teu próximo Vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Tem uma резca de cara bem ali velho Aham, matei dois Escula, filha da puta. Vem por cima, vem por cima. Olha os caras, escuro aqui, tem bico aí, Cifron? Até agora. Se eu conseguir botar um bico aí, eu vou tentar botar lá no outro lado do mapa. Botei, hein? Tem um aí embaixo, é de 12. Toma. Ah, pega de frente, filha da puta, de frente, que mentira. Caralho, lá no murinho ele tá, né? É, tô todo no murinho. O cara passou por ti aqui e não te viu. Olha, botei o beacon, o Thugs ali, vai fazer a festa. Só o XP que voa. Pegues tá ali, vou tentar botar o beacon lá no outro lado agora. Não. Ah, matei pelo menos. Vamos tentar botar um beacon em cada ponta, porque daí eu espero assim. Aí fecha, entende? Entendeu. Pelé? Entende. É, ali tá foda. Ah, no murinho aqui. Ah, no murinho nós temos o beacon, show de bola. É, mas os caras só podem passar ali. Boa, boa, boa. Bora, bora, cadê os restos? Que mentira, cara. Peraí, peraí, toma cuidado aí, toma cuidado aí. Agora essa porra vai virar, hein? Bora, 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 bora. Ai, peraí, peraí! Peraí, porra. Morreu aí? Não, ainda não. Tem life aí, tu me dá um life aí. Tem, tá aqui, ó. Onde que eu tô? Vai quicando na parede, vai quicando até o chão. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Virou, hein? Ah, eu vou correr. Não. Ó, virou. Matou o cara aqui? Matei, vou no canto. Eita lá, é a... Fica assim, ó. Não, tu colocou outro bico no outro lado do mapa? Não, não consegui, cara. Já tinha virado o principal quando eu comecei, quando eu tentei correr lá. Ah. É, então eu vou tirar aquele meu de lá. Tira aqui no meio. Pode crer. Porque a putaria vai rolar só até aqui agora. Ah. Para, cara. Para, cara. O cara me... Me... Me trisca ali com a MP7 e já me mata. Não adianta, cara. Tem que botar nas duas pontas para deixar os caras cercados. Por isso que eu... Essa é a minha missão agora nessa porra dessa partida. Nossa ponta ajuda ali na ação, cara. Se tu colocar lá do outro lado do mapa, vai ficar inútil esse bico aí. Que agora não vai virar tão cedo o respawn. Não, eu tô tentando botar lá onde eu já tava tentando já. Ah, sim. Ah, véi. Olha esse cara de MP7. Puta que pariu. Que cara, véi. Caralho. Caralho. É brincadeira É tão ridículo e improvável Que o cara faça o que ele fez Ele vai no meio do mapa Me mata e volta Com 100 de vida Ele vai lá no meio Onde todo mundo está Ele vai lá, consegue ir Me mata e volta Só isso É bota o bico na enfermaria O que a gente fica nascendo É ficar revezando Eu estou tentando enxergar Não consigo cruzar ali Não, mas a enfermaria está De boa a enfermaria Ela está livre Ah, porra Meu Deus do céu Aperta para ir pulando Ele escala no inimigo Como se o inimigo fosse um colosso Olha lá o cara No meio do Cara, no lugar mais Onde está todo mundo olhando E o inimigo está lá E ninguém mata Vou dar a volta Sai, porra É tomar no cu Não tem pressão Ninguém bota um bico Na enfermaria Vou botar aqui Caralho, morri Aí Agora só revezando Invade para um lado Invade para o outro Passei aqui Caralho, não acredito Que eu morri para esse cara Vim fazer uma foto 3x4 nele Não deu certo Depois só Estou sem fome O leite está naquela lata Vou ver qual é Pula boneco Pula boneco Deixei o cara com zero de vida Vai tomar no Sabe o cara com zero de vida Bota a granada de fumaça Simfone Se você nascer comigo Aqui eu vou dar um toque Caralho A porta da granada de fumaça E vem aqui comigo Ganada de fumaça Ganada de fumaça Pronto, coloquei Cadê tu? Aqui, estou aqui Vamos tentar correr e pegar a esquerda Para ir atrás da cela Aqui, a gente consegue chegar Agora saca a granada de fumaça Aqui nesse corredor Para cair lá Conseguir cair lá De boa Aqui, olha Agora tenta cair aqui Caralho, caralho Quase Peguei dois Descosta, viu? Isso aí Entendeu o esquema? Uhum Granada de fumaça Nesse corredorzinho Para tu conseguir cair ali Pegar os caras da escada Aí foi Já tá, né, Vitor? Tem um pouco do aço lá no vazio E o leite Aquele que tá Na Passa Passa Não fez porra nenhuma, cara Tá Tem um cara embaixo da escada À esquerda Aí, olha Tô em ti Tô em ti Puta que pariu Viu o cara deitado? Eu já vi C4 Esse bicho não morreu Nós tamo ganhando Nós tamo ganhando Bora, bora, bora Bora, apertar Que nós tamo ganhando Porra Porra, cara LVC me tirou 100 de vida, cara Tem fumaça lá já, hein Ah, velho Não dá pra passar aqui Dá Mas não adianta, cara Os caras tão ali, ó É de gritos O cara consegue No meio, cara Recontra, recontra, recontra Cara, você acredita que os caras tão ali no meio Onde todo mundo olha, cara E nada acontece com eles, velho Você tá passando por onde? Você tá passando por onde? Fica por fora agora Fica por fora agora Vai, por cento Ah, tá foda isso, cara Granada Granada do capeta O Carlão saiu? Tô aqui, pô Já, já tamo falando aí com você Ah, não Ah, que mentira Deixou com um de vida Granada, cara Promete isso Promete isso Promete, ó 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 Pode é que os caras estão tudo com... Baixo, né Mas tudo perdido Agora uma fumaça aí Fumaça, fumaça, fumaça Caralho, morri É Ah, cara O cara tá ali deitado ainda Trouxa Zig-zag Aí, ó Tá embaixo da escadinha ali, cara No meio Que ia dar Vou te matar Bora esperar Ah, caralho Que bagulho explode longe pra caralho, velho Ah, que isso, cara Como é que esse granal me matou? Atravessa a parede? Tira o granal dela Tira do cara Meu Deus, cara Que escroto Sai aqui, ó Essa que sai Não vou jogar nesse daqui É ridículo, cara Ridículo É só granada só E os caras ficam ali parados É Não tem como você fizer nada Não, o cara fica parado Vai lá, mata um Ele tem que ficar atacando granada Pra matar Fica naquilo, cara E não tem como passar Porra, é 32 nego, cara Pra duas, três passagens Três lugarzinhos Só pro cara passar E porra, 32 nego Divide Não adianta, cara É muito caro ali Fica O jogo deles é Resumindo É Fica uma equipe de um lado Tacando granada É É É É É É Patata quente Patata quente Patata quente Não adianta jogar Ah, tá só correr Riga De granada aí É O Colocão O que é isso? Ah, que mentira, velho. Ah, para, velho. Olha, velho, só gramado, vai sair. Só gramado, velho. Só gramado, velho. Ah, ah, ah. Invade a bonita cor aqui, Gabriel. Cara, se tu pôs essas gradas aqui que eles jogam, ia ser lindo, cara. Dá para matar muito. Ai, meu Deus. Vamos. Caralho, chupa, filha da puta. Ganhamos porra. Caralho. Caralho. Essa que eu vou postar, cara. 24, 34. 24, 34. Caralho. 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 Caralho.